Barriguinha de chope, circunferência abdominal, 80 centímetros para mulheres e 94 centímetros para homem. E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre gordura visceral, uma das gorduras mais perigosas no que diz respeito à saúde cardiovascular. E todo mundo, praticamente todo mundo tem aí um pouco de gordura visceral, o problema é o excesso, é a protuberância, é aquela barriga grande, parecendo uma melancia, é isso aí. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e o que você pode fazer para se livrar, jogar fora toda essa gordura acumulada na sua cintura, na sua região abdominal. A gordura visceral é considerada uma gordura mais maléfica, porque ela está dentro da cavidade do seu abdômen, ela não está por cima da camada de músculo do seu abdômen, ela está por baixo. Entre os órgãos, órgãos vitais, por exemplo, como o fígado, coração e por aí vai. Então há um perigo maior de você desenvolver várias doenças relacionadas a essa gordura. E existem muitas pessoas que têm uma protuberância de abdômen muito grande, como eu disse no começo do vídeo, 94 centímetros de cintura para homem. Se alguém tem mais do que 94 centímetros na altura aqui do seu abdômen, pode ter certeza, você já está passando para o quadro dos obesos e é muito interessante você acabar com isso. Até mesmo a respiração, o aparelho respiratório dessas pessoas pode ser comprometido, não somente o sistema cardiovascular, mas você tem uma chance maior de desenvolver aterosclerose, pressão alta e por aí vai. Tudo aquilo está relacionado a doenças cardiovasculares, que é a primeira, é a número um que mais mata no mundo. Agora, uma boa notícia é que a gordura visceral é a primeira a ser metabolizada, a ser queimada pelo nosso organismo, quando você começa a fazer alguma coisa para detonar com essa gordura. Exercícios físicos, uma boa alimentação e algumas, digamos que, interferências nossas mesmo para fazer com que essa gordura seja metabolizada. Aprenda, as suas células de gordura, elas têm que ser destruídas e para isso, as lipases, elas vão entrar em ação, quebrar essa gordura e você vai queimar isso, gerar energia a partir da gordura. Então, se você continua a usar alimentos que promovem a gordura, aí é muito ruim. E muita gente pensa que essa barriguinha de chope que o pessoal chama é só porque toma cerveja. Não, não é só por isso. Eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, que têm uma barriga enorme, o abdômen enorme, gordura visceral, muita gordura visceral, e não ingerem nada de álcool, né? A maioria deles são evangélicos e uma boa parte não usa nada de álcool, nem cerveja, nem nada. E tem uma barriga muito grande, tem um abdômen muito alto. E isso é devido aos carboidratos, principalmente ao açúcar de mesa, que está embutido em tudo que você come, praticamente. Principalmente os refrigerantes e os sucos, que na maioria das vezes são ditos como coisa boa para você usar, como um alimento excelente para você usar, principalmente o suco de fruta, mas não é verdade. A frutose, ela é toda metabolizada no fígado e se transforma em gordura, principalmente gordura visceral. Então, a alimentação é uma coisa, digamos que primordial, é algo primordial para você se livrar dessa gordura visceral. E tem muita gente que pensa que a gordura que você come é que vai acumulando na barriga. E não, senhores, o carboidrato em excesso, principalmente o açúcar e a frutose, é que vai acumular esse tipo de gordura. Lembrando que a frutose, que é o açúcar da fruta, o suco de fruta natural que você toma, e também o açúcar de mesa, porque metade do açúcar de mesa chamado sacarose é frutose. Então, no dia a dia, se você ingere muito açúcar, metade daquilo é frutose, que é mais danoso ainda para o seu corpo, porque nenhuma célula do corpo aceita frutose diretamente, ela aceita a glicose. Então, o seu fígado tem que trabalhar, digamos que fazendo hora extra, para metabolizar esse tipo de molécula que é a frutose. Mas uma reeducação alimentar, usar algumas vitaminas ou minerais, algumas plantas medicinais também pode te ajudar. Mas, primeiramente, você deve consertar a sua alimentação, tá? Dietoterapia, a terapia da dieta. Isso é muito simples. Você pode, inclusive, fazer um curso relacionado à dietoterapia, num curso de naturopatia. Nesse curso, você não vai aprender só dietoterapia, não. Você vai aprender outras terapias alternativas. E você que está querendo eliminar essa barriguinha saliente sua, você ainda pode se tornar um profissional da área da saúde natural. Além de resolver o seu problema com a obesidade ou com a protuberância da sua barriga, você pode colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão, que é a profissão de naturopata, que, inclusive, está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Naturopata é uma profissão. Naturopatia é uma profissão. Olha que bacana. Você aprende a usar a dieta, você perde os quilos, né? Manda embora os quilos que estão sobrando aí no seu abdome. E, além disso, você vai ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico. São várias disciplinas que você vai aprender. A dietoterapia é uma delas. Mas nós temos mais de 20 disciplinas nesse curso. Ele é um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter feito faculdade ou universidade para fazer esse curso. Esse curso tem uma duração de dois anos. No final do curso, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, se tornando aí um profissional da área da saúde natural, que entende, tá? Que tem conhecimento bastante para aplicar terapias complementares, alternativas. Você pode ter a sua clínica, os seus clientes e pacientes, além de melhorar as suas condições de vida. A sua própria condição de vida, você vai melhorar e ainda vai aprender a trabalhar com isso e ajudar outras pessoas. As aulas são online. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, o seu computador. Nos momentos que a gente está passando aí, relacionado a tudo que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, é muito interessante. As aulas são online e ao vivo. Ao vivo significa que é em tempo real. Você vai conversar com o seu professor, com os seus colegas de classe virtual. e no término aí dos dois anos, você vai estar capacitado para você atender, para você trabalhar nessa área, no ramo das terapias naturais. Lembra? Terapias naturais. E a Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem esse curso para você, que é o curso de Naturopatia. A Escola Indústria da Saúde Brasil é uma escola profissionalizante, formando profissionais para o mercado de trabalho, no que diz respeito a terapias naturais, a terapias alternativas complementares, que inclusive são sugeridas pelo próprio Sistema Único de Saúde, como um complemento dos tratamentos convencionais que a gente tem aqui fora, que a gente tem nos postos de saúde, nos hospitais de todo o Brasil. É um complemento. Terapias complementares alternativas. Você vai se tornar um terapeuta da área natural e vai trabalhar em conjunto com a medicina tradicional para resolver vários problemas de saúde, para ensinar também as pessoas a não ficarem doentes, que é o mais importante. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor Naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes esse curso, para daqui a dois anos você já poder exercer essa profissão, que com certeza vai ajudar muita gente a resolver vários problemas e a também a ser educados a ficarem e estarem sempre saudáveis.